Vocês acham que eu usaria um sutiã encardido? Lógico que não. Eu uso o aste. Por isso todas as minhas roupas são branquinhas. Olha só, gente. Começa aqui. Essa é a calcinha que eu mais gosto de usar. Tcharam! Mas olha, falando sério, gente, eu sou a Ellen Roche. Eu sou atriz. Eu tenho um nome a zelar uma carreira. Então eu não posso ser suspeita de nada. É natural que as pessoas achem que o sutiã é meu. Eu sou mais conhecida que as outras. Eu sou mais assediada. Eu sou... Exuberante, né? Então, o sutiã é grande. As pessoas já associam. Mas agora, por favor, gente, ao invés de vocês ficarem pensando mal de mim, por que vocês não ficam mais espertos com aquela garçonete, hein? Ah, se todo branco fosse assim... Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.